E um breve aviso com relação a reportagem mostrada no bloco anterior sobre a violência contra crianças e adolescentes que cresceu 25%. O telefone para denunciar maus-tratos e violência contra as crianças é 0800-642-6400 ou 181 para a Secretaria de Segurança Pública do Estado. O Rio Grande do Sul vai doar 11.500 toneladas de arroz para refugiados palestinos no Oriente Médio. A medida é resultado de um termo de cooperação firmado durante visita de uma comitiva gaúcha à região no mês de abril. Tarso Genro recebeu o comissário-geral da Agência das Nações Unidas que presta assistência aos refugiados palestinos. Filipe O Grande agradeceu a doação do arroz gaúcho. 5.000 toneladas devem chegar já na próxima semana ao campo de refugiados de Shua-Fat. As outras 6.500 devem ser enviadas no início do ano que vem. O Grande articula uma campanha de arrecadação de fundos aos refugiados e recebeu o apoio do governo. O apoio personal e institucional à campanha. A nossa política internacional não é uma política apenas norteada por interesses econômicos, mas também é uma política norteada pela promoção dos direitos humanos, pelo apoio às comunidades que mais necessitam. O dever nosso como nação e como sociedade gaúcha de ter essa ação de solidariedade que vai além das nossas fronteiras. O núcleo familiar de produção rural foi apontado em estudo do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura como uma das principais fontes geradoras de trabalho na América Latina e Caribe. No Brasil, responde por 77% dos empregos no setor primário. No Rio Grande do Sul, os números também se confirmam. Dentro do percentual de 77% dos empregos gerados na agricultura familiar no Brasil, está Seu Juca, que sempre viveu no meio rural. Na propriedade, além de hortaliças, a produção de 2 mil pés de morango em uma área de mil metros quadrados são opções de geração de renda para a família. Eu sempre fui, eu tenho 70 anos, trabalhei sempre na roça, né, da idade de criança e sempre vivi da agricultura. 30% dos morangos colhidos lá da lavoura do Seu Juca são transformados em geleias aqui na cozinha da Dona Ivone e o restante da fruta é vendido em feira. Isso ajuda a se manter aqui na propriedade? Sim, tranquilamente. A senhora gosta de fazer o que faz? Gosto. Gosto de todo o serviço de cozinha, eu gosto. No Rio Grande do Sul, existem quase 380 mil agricultores familiares, atendidos por 10 programas do governo do estado. Entre eles, está o incentivo à agroindústria. Eu poderia destacar a política do cooperativismo gaúcho, o programa gaúcho do cooperativismo, o programa de agroindústria, o programa irrigando a agricultura familiar, o programa leite gaúcho, a agroecologia, a inclusão produtiva, infraestrutura dos assentamentos, a agricultura e pesca, irrigando a agricultura familiar, entre outros. São programas e políticas que a gente criou para estimular o desenvolvimento rural e gerar renda e qualidade de vida no meio rural. A agricultura familiar está avançando no seu trabalho, na produção e também gerando ocupação e trabalho no nosso meio. Nesta feira, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, a procura por um suco de uva produzido pela agricultura familiar é grande. Ele é um suco totalmente integral, puro, que a gente conhece a pessoa que produz ele. Então, é uma boa aceitação que ele sai bastante. O Rio Grande do Sul possui um dos principais polos de produção de calçados do país. Uma cadeia produtiva de larga escala, responsável pela geração de milhares de empregos que dá sustentação a vários municípios. Mas, como qualquer atividade industrial, o setor gera também uma série de coprodutos residuais que são descartados. Um evento em Novo Hamburgo discutiu formas de minimizar o impacto destes materiais. Com o tema sustentabilidade social, ambiental, técnica e econômica da gestão de resíduos sólidos gerados pela indústria de calçados, o primeiro seminário de resíduos sólidos reuniu acadêmicos, gestores públicos e responsáveis pela área ambiental de empresas de todo o país interessados na abrangente temática. Desde a inovação, sustentabilidade e questão da política nacional de resíduos sólidos que está em vigor e de pouco conhecimento ainda, e toda a parte de inovação real, de cases de sucesso da indústria que já estão ocorrendo. O setor calçadista avançou muitíssimo nos últimos 10 ou 20 anos. Há 50 anos atrás, ninguém estava a bola. Os caras botavam cor no Novo Hamburgo em tudo que é lugar. Mas hoje não é assim. Os caras fazem uma administração de resíduos muito boa. Separam tudo que pode ser reciclado e mandam para um aterro adequado, com proteção sanitária, tudo que é preciso. Então a coisa está avançando bastante. E o público que a gente tem aqui demonstra isso. Há um interesse hoje muito maior. O maior desafio do seminário foi incentivar as empresas a transformarem os resíduos novamente em matéria-prima, evitando ou reduzindo ao máximo o descarte das indústrias. A Sintecal, Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos, representada pelo vice-presidente de Inovação e Sustentabilidade, ressaltou o programa Origem Sustentável, lançado no início deste ano. Nós temos várias frentes trabalhando. Uma delas é a preocupação propriamente que existe da legislação, tem que atender legislações. Hoje, jogar fora a gente não pode. Ou existe a conscientização. Imagina, nós estamos num mundo com quase 7 bilhões e cada um jogar um pouquinho de coisa fora, onde vai ter cantinho suficiente para o mundo ter todo esse lixo. E a outra que é transformar isso em resultado, porque ninguém vai pagar mais por alguma coisa que se joga fora. Diante disso tem essa situação de inovações, tecnologia e sustentabilidade. Durante o evento, cases de sucesso de todo o país foram apresentados como forma de incentivo à gestão de resíduos. E a Universidade Federal de Santa Maria é sede do 2º Congresso Internacional de Direito Ambiental e Ecologia Política. A repórter da rádio FM Cultura, Diana Lenz, está na região central do estado e tem mais informações diretos do evento. O Congresso Internacional de Direito Ambiental e Ecologia Política começou aqui em Santa Maria na quarta-feira e segue até sábado. Serão recebidos no evento palestrantes nacionais e internacionais ligados à área ambiental. O ano de 2013 foi marcado aqui no Rio Grande do Sul por assuntos polêmicos ligados ao meio ambiente, como as fraudes em licenças ambientais e a extração ilegal de areia no rio Jacuí. Diante de fatos como esses, o evento levanta questões importantes referentes ao socioambientalismo, como o meio ambiente e consumo, programa de aceleração do crescimento e pré-sal. Quem tiver interesse no assunto, pode acompanhar a cobertura ao vivo e será realizada amanhã pela rádio FM Cultura. No programa Cultura na Mesa, nós vamos conversar com professores de fora do país e também da Universidade Federal de Santa Maria. Não perca, é o meio-dia na FM Cultura 107.7. Daiana Lenz, para o Jornal da TVE, segunda edição. Assista no próximo bloco. Mercado Público da Capital faz aniversário se recuperando de um dos piores incêndios de seus 144 anos de história.